Beleza pessoal, a gente vai começar a fazer uma pintura no corcinha Teto Tapa traseira Lateral Passo a passo, os dois para-choque A primeira mão de tinta Que eu usar um Danville Pra fazer A cobertura da primeira massa Fazendo a cobertura do fundo A gente vai finalizando a pintura Primeiro tio A gente vai finalizando a pintura do fundo A gente vai finalizando a pintura do fundo A gente aplicou duas mãos em cima de onde foi passado o fundo Agora a gente vai passar a segunda mão no carro todo Acompanha aí A cê é A gente vai finalizando a pintura de sua mão no carro Primeira mão de verniz, revolvinho top, vamos passar a primeira mão de verniz sem bico Estou bom, cuidado, eu vou até a outra E aí E aí Finalizada a pintura Três irmãos de verniz Olha o brilho que tá Show de bola Brilho bonito Amanhã é só fazer o deixamento Fazer o polimento pra poder entregar pro cliente Certinho? Gente, obrigado Esse foi mais um vídeo Precar automotivo Se inscreve lá Diz seu like Ajuda a gente no canal lá Obrigado hein Até mais